Não sei se estamos, oh Ricardo! Eu confirmo! É que eu confirmei, porque ela... Ah! Ela já vai por ali também queira ver! Sim! Ora bem! Meus amigos! Não sei que elas é que são! Que elas são Cecília! Contra bem! Estamos aqui na Cidade de Curiça! Combinado especialíssimo! Riqui! Tem o top! Tem o top! Portanto, há que basculhar esse canal também, porque isto... Quantos mais melhor? Quantos mais? E todos são poucos! Obrigado! Muito bem! Foi pena não ter lembrado, senão vocês aí da Cidade tinham que subscrever o canal! Ainda há bom tempo! Eu não me importo! É só... Exatamente! É o Youtube! RiquiTableTop! Carrega-nos o top! Ah! Agora já! Agora já! O próximo... O próximo sorteio vai ser no canal RiquiTableTop! Então, estejam atentos! Com uma oferta da Cidade Curiosa, vamos fazer uma oferta... Opa! Nunca se sabe! Há muita coisa boa! Isto... Não! Eu por acaso estou à espera de um, que vem no Kickstarter que vai ser para oferta! E aí? Estejam atentos! Estejam atentos! Vai ser no Vinha Folha! Como dito! O que horas são? O que horas são? 9h35! Que é? Dámos aqui mais 10 minutinhos para mais um pessoal poder concorrer... Estávamos a sortear... Dois bilhetes! Passos de 3 dias! São 3 dias! 3 dias! E por isso o 6, que é 2x3! Exatamente! 2x3, 6 dias! Ah! Esclarecer que nós decidimos sortear... Então, o Feliz com o tê-lo por lado vai levar para os dois! Exato! Ah pá! Porque pode levar a namorada, pode levar o namorado, pode levar a amiga... Amiga! Amiga! Amiga colorida! Amiga colorida! Eu realmente não posso ir, senão ia com a minha PARTNER! Mas não posso e decidimos... Oh pá! Por que não? Também já que não podemos ir ao Francisco, faz-se aqui uma brincadeira! Exato! E alguém vai ficar mais contente! Portanto, em vez que decidiu a ganhar isto na Mega Eats, vai ser um de vocês! Portanto, tenham mais 5 minutinhos! Aqueles que estiverem a ver para entrar na página da Cidade Curiosa, subscrever o canal da Cidade Curiosa e já agora, neste momento, tenham que subscrever também o canal do Riki Tabletop, Esforçem-se! E partilhar a publicação! E depois é só estar atento! É só mais um bocadinho! Mais 5 minutinhos e nós vamos nos atirar a isto! Agora é rápido! Bota! Já está a contar! Está em contagem countdown! Em contagem decrescendo! Repito! E nós e ao amanhã! Nós e ao amanhã! Vistos! Vamos enviar isto via correio, nem que seja correio azul, para vocês poderem usufruir dos 3 dias! Junto! Vou enviar uma declaração própria a dizer que sim senhor! Que ganhei isto num evento da MegaHits no Estado do Minho! Mas que por dificuldades profissionais e até pessoais também não posso estar presente! Então decidimos fazer este sorteio! Vai estar o vídeo no canal Youtube! Para a própria MegaHits ver! Hoje ainda hoje mandei a mensagem! Amanhã vou existir! Realmente a dar conhecimento para que não haja nenhum tipo de problemas! Isto é só chegar lá e entrar! Entragar isto! Eu na altura liguei aqui para a Ticket Line! Assim que se diz Blue Ticket Line! Como é que é? Blue Ticket! Por eles tudo foi dito tranquilamente! Isto não vai haver problema nenhum! Aqui diz obrigatória a troca por pulseira! Pronto! Tenho que trocar isto por uma pulseira! Eu nunca vi nenhum pulseiro! Pensava que era desta vez que era antes! Quase! Ia ser a minha estreia agora a chegar aqui hoje! Para a próxima o SuperDoc vai ter lá uma banca de jogos tabuleiros! Cidade curiosa! Cidade curiosa! E youtubers ricos de tabletop! Tem mais gente aqui para estas coisas! Colando! Hummmmmmmmmmm! Isto é da vida! Isto é da vida! Olha! E já agora! Queres falar um bocadinho quando já nos vai à espera da malta? Deixa-me o que é que ele tem que fazer! Jogos Fiz! Jogos Fiz! Super top! Top! Quem não for da banda que vá a ver no nosso canal! Ele vão nascer todos! Se quiserem experimentar! Abraço sempre que encontros! Para fazer aqui um bocadinho de publicidade, dezembro, temos um encontro internacional de jogos tabuleiros. Isso não é um encontro normal, não é um encontro que há todos os meses, que já é brutal. Nem tu sabes. Já é brutal, e eu não sei evitar o que vai acontecer, mas... Muitas confirmações, confirmações surpreendentes, muita malta ligada às classes sociais, claro também designers lá de fora, por jogos tabuleiros, muitas surpresas, protótipos, mas olha, estou a ficar surpreendente. É verdade que há um trabalho, opá, brutal da parte do Manuel e da Vena, do meu jogar que a gente se entende, se não fazerem uns contatos internacionais, que tem lá frutos surpreendentes. Camaraman, tu é que estás a controlar isto tudo? Temos mais tempo, está no final, vamos partir para o sorteio. Estou queimando, é queimando, é queimando. Não mando nada. Não sei, mas não há. Camaraman, abrem o site, isto vai ser feito no random.org, não é? Para não haver dúvidas, nós não estamos aqui para enganar. Random.org, podemos até, se quisesses, dizer aí os nomes que estão ali listados, quem estiver ou não, não é? Eu vou ver se já partilhou mais alguém. Está no início, não é? Está Daniel Martins, João Bernardo da Luz, Lincei Marques, André Silva, Joana César, Tito Tarvicente, Maurício Marcos, Carolina Santiago, Luís Araújo, Igor David, Edgar Semedo, Alexandre Lopes, Maria Ferreira, Cláudia Serra, Carlos Simões, Joana Oliveira, Luís Lisboa, Alexandre Gomes, André Gonçalves, Bruna Cunha e Bil Calçado. Salve. Aqui a dizer nos grupos que eu estou em direto. Oh gente, um minutinho ou dois, para se por acaso faltar algum nome de alguém que tenha partilhado e que nos escapou, pá, falem-lhe agora, ou calem-se para sempre. É isso. Muito bem, o que é que temos aqui no Superbox Superrock? Temos aqui o Chau Mendes. Não, Chau Mendes é no nosso doeste. Top Benders, Tony Carreira. Estamos bem. Está lá o Top Benders, man. Isto é bom. Superbox Superbox. Me seguia. Cartazes. Eu sei que vocês estão ansiados. Partilhem. Partilhem, está quase, são dois bilhetinhos, três dias, meus amigos. Diz quase seis dias, que é três mais três. Diz lá. Quanto é que representam em euros? Não importa, representa muito em euros, não é muito convívio. Uma espassa das centenas. Uma espassa das centenas, exato. The X-X Justice, Travis Scott, Anderson Park and the Free Nationals, Julian Casablanca and the Voids, Benjamin Clementine, The Vax Sims, Slow Jay, Tom Mendes e muitos, muitos mais. Eu ainda estava a perceber nada. Eu fui ver o cartaz. Boa, boa. Tenho aqui bandas que são de outra coisa. Pior que estes... Condições gerais, guarda o bilhete e segura a unça. Ah, isso é problema o vosso. Isso é problema que é ganhar, não é do Alberto. Música no coração. Ora bem, não sei. Vocês mandam. O que é que vocês dizem? Vamos a isto? Mas volta deve estar agora as unhas. Olha, já estão ali... Comentários. O que é que se passa além? O que é que se passa além? O que é que se passa além? Eu não consigo ler. Leste, filha. Está muito longe. A filha pode só lutar a Adriel. O Vitória a Adriel. Ah, estão a ver. A Adriel. Ninguém comenta. Ah, pois. Estão à espera. Querem saber. Querem saber. Querem saber. Querem saber. Vamos lá então. Até eu estou a ficar ansioso. Até eu estou nervoso. Vê se o que estas copais, estas coisas são fezes. Vê se oi mais alguém partilhou-se. Temos pena que só nos lembramos. João Luiz, primeiro Adriel. Oh, João. Oh, João. Olha aqui, João. Olá, João. Olá, João. Olha aqui. Olha aqui. Aqui outro. Olha aqui outro. A seguir vai ser técnica Ronifácio. Abrir aqui a caixão. Nossa senhora. Estamos de uma régua e o João. Estamos de um... Eu preciso saber melhor jogar isto. Olha aí. Eu ia mostrar. Aquilo. Vim jogando ali. Eles aí. Eles. Você já sabe. Eles. Nós vamos. Vamos de uma vez. Mas quem? Countdown? Contagem. Mais um decente. Vai isso. Eu a ver se há alguém. Vai. Há a publicação. Eu ainda sei que há alguém. Isso é a publicação. Para saber se há mais um candidato. Ou se há mais uma partilha. Estava nas... Acho que não. Estava tudo normal. Estava tudo igual. Ninguém. Mais ninguém quer ganhar. Pronto. Partilha aí o vídeo no meu. Que é para a malta ver. Que estamos online. A toda lista dessa página. Só para ver se aparece tipo 27 ou assim. Podes partilhar o vídeo no meu Facebook. Eu quero isto o mais democrático possível. Quero que toda a gente tenha acesso a ganhar 2 passes de 3 dias para o Superbox Superrock. De alguma maneira. Isto é uma oferta mega hits. Confine ao cabo. Foi eu que os ganhei num passe-tempo. Mas não foi o nosso. É uma oferta de Cidade Curiosa. É. Também é. É uma oferta de simpatia daqui da malta da Cidade Curiosa. Poderias ter ficado com isto em casa. O João partilhou alguma coisa. Vamos ver o que foi. O que é que o João partilhou? O vídeo. Estamos no Facebook do João. Olá amigos do João. Olá amigos do João. Pá. Ainda muito tempo. Tinha mais. Dois minutinhos. Dois minutos. Agora é mesmo. Dois minutos. Começou a vantagem de crescer. Eu tenho que ir para cá. Dois minutos. E sabe. Eu tenho que comer. Eu tenho que ir morfar. Para ir à página da Cidade Curiosa. Partilhar a publicação. Subscrever o canal da Cidade Curiosa. E subscrever o canal do Henrique. Até voltado. Certíssimo. Não há mais nada. Dois minutos de saiba. Dois minutos pessoal. Olhem para que fica uma grande segurança absoluta. Olhar para os jogos. Nós vamos aproximar aqui um. O Mega Manchins of Madness. E eu vou-vos dizer uma coisa. Mas isto quase consegue ser melhor que um festival super rock. Super rock. Super rock. Que é o contrato. Marca-me. É esse que eu tenho que experimentar no próximo encontro. É mais. Isto é melhor. Ainda que eu fiz. Vou pirar para eles. The end is near. Mega top. Muito bem. Aqui está de baixo. Bom. Quantos minutos é que já vem? Vocês digam. Oh, oh. Partilharam. Mais um. João Luís. João Luís. João Luís também já faz parte? Deve se inscrever o meu canal. Isso já devia ter. Provavelmente. Portanto, tens que ir lá meter no randam.org o nome do João Luís. Mas tens que ir lá acrescentar. Mas não é o João. Não, não, não. Ah, bom. É outro João. Ok. João, bem-vindo ao concurso. João Luís. Bem-vindo ao sorteio. Acrescente aí o nome do João. Está ali. Randam.org. É para acrescentar. Pronto. E acho que João, vocês não estão a inscrever? O João vai ser o último a participar. Muito bem. Vai ser o último. A Cira só está ali a tratar de introduzir o nome do João Luís. Estamos a ver aqui o perfil dele. Já somos amigos. Olha, eu sou amigo do João. Vês? Não sei quem é, mas seu amigo tem um gato em foto de capa. Escreve aí. João Luís. Não, não tem um gato, mas está lá mais. Desconto. Está no baixo da câmera. A Cira já está habituada a estas alcançadas. Muito bem. Meus amigos, e aproxima-se o momento da verdade absoluta. Vamos ver. Vamos ver. Ricardo, eu vou-te dar o privilégio. A Cira vai ter o privilégio de carregar ali no botãozinho que diz RANDAMM e tu vais dizer o nome. Quando vocês mandarem. O nosso RANDAMM vai dar a ordem pelos nomes. Se o primeiro lugar não quiser o bilhete. Bem, o João, o nosso João está a perguntar quais são os passos necessários para concordar. Vamos ter mais um. Vamos ter mais um. Vamos lá embora. Partilhar a publicação que está na Cidade Curiosa dos bilhetes. Por um like na página do Facebook e do YouTube da Cidade Curiosa. E já agora, na minha, que eu sei que já tens João. Do Riquete ao Baldovo. Essa passa à frente que tu já tens. Se não tiveres, mate-te. Na próxima vez que tiver. Agora apareci ali. João substituiuou o teu canal. E aí, quando está a saber o caralho, o pai não sabia. Mas pronto, volta-me o que eu tenho a dizer. Aquilo vem por ordem. Se o primeiro lugar não se pronunciasse o bilhete, iremos entregar o bilhete ao segundo lugar. E por aí e diante. Porque aquilo vai-nos dar uma ordem dos números. Fica organizado por Rienden, mas fica organizado. É o primeiro e o segundo por aí fora. E, portanto, se o primeiro não quiser o bilhete, provavelmente teremos os casos. E entregarmos ao segundo, poderá, ao final do tempo não poder ir, a alguma razão. Exatamente. Fica desde já estabelecido, até o suplente, até o sem suplente. Exato. O João diz que já prefazia todos os passos sem saber. Sem ter partilhado. Já prefazia todos os passos sem o saber. Então vai, então mete lá o nome do João Luís Ribeiro no randano.org E acho que, opá, vamos proceder ao sorteio porque... Já se diz respeito a quem está a assistir, não é? Pronto. Alguma menor comunicação, opá, a sério, peço desculpa porque isto tem sido muito trabalho, muita atividade e... Ao corrermos na última hora a fazer o sorteio, parece um desperdício, ficaram aqui os julhetes espalhados. E eu sei que vocês, tu, que vais ganhar estes julhetes, vais curtir milhões, não é? Parece o Soldado dos Milhões. Não é mesmo do jogo agora. Isto vai te liberar os jogos. Quero saber, pá, até eu estou em bulgues, man, a sério. Vambora, vamos voltar. E eu vou voltar. Eu vou mostrar. Então mostra, assina bem. A sério é para o direito. Queres que eu vire esta carta também? Então só que ainda não está, ainda não fica carregado, hã? Ainda não fica carregado. Isto vai só no listo dos nomes. Alto! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Carrega! E o acedor é... Tica Vicente! Pronto, estão a ver em direito, que é assim, num asso de granela, em superiante estado. Diogo Calçada, Maurício, Luís Araújo... Oh pá, podem sacar um frame, se erraram um ponto ouro... João, só se doze desistirem que te ganhas o dinheiro. Mas João, este é o décimo terceiro, não lembro que lhe tocou, este é o décimo terceiro, pá. Portanto já, o Luís Araújo que entrou o caso foi o quarto. Não, o Luís foi o décimo segundo e ficou em cima do jogo. Ah, ficou no décimo, é muito bem, está fixe, bota lá para ali outra vez. Então já sabes, Tita Vicente, não faço ideia de onde tu és, por favor envia-nos a morada para a gente te enviar ainda amanhã de manhã, meter um envelopezinho, pá, e espero que... Vá no tempo correr azul, o Blue Ticket. O Blue Ticket, dois, dois Blue Tickets, dois espaços de três dias para tu, pá, curtires milhões... Se tu quiseres jogar a mim, peço desculpa, eu estou ocupado, peço que arraigas a outra pessoa. É o meu manizinho, o Rick é que teve um top, é o meu manizinho. Ah pá, e está feito, não é? Está. Espero que se divirtou imenso. Má nem foto da Cidade Curiosa, doutor. Você vai jogar jogos de tabuleiro, não subem logo. Já agora posso fazer um pedido à Tita que é, sacas lá uma fotozinha, no meio do concerto, assim mesmo lá, quando tiver um fixe fixe. Ou na tua tenda com um joguinho, há jogos pequeninos. Dedicado à Cidade Curiosa, era malha, não é? E ao Rick tem o top, não te esqueças. Há vontade. A Cira tem o dedo à frente da câmera, deve estar fixe aquilo. Ah, é só e-mail, é só coisa. O que é de baixo, deve ser, deve estar a filmar o que é de baixo. O Rui Dória. Isto agora está uma vez com duas. O Rui Dória diz-te o nome dele no sorteio. Se calhar não partilhou de forma pública, e se não for de forma pública não aparece. Não aparece, pois é, pois é, porque aqui o Facebook está aqui tudo. Está aqui, ó. Só, podes falar, foi a baixo. Nós acabamos de confirmar, e não. Foi um a um. João Luiz, João Luiz, Daniel, João não sei o que é, me interesse. Não, isso foi visto um a um. É, foi visto um a um, estamos aqui para enganar ninguém. Não, vamos lá, minha gente. Está aqui a dançadora. Isto está a ler. Quinta Vicente, já agora, mostra lá, onde é que é? Até posso pôr aí a dicionar amigo, onde é que ela é? Não disso. Vou pôr a dicionar amigo, pronto. E podes enviar uma mensagem e dizer, ganhaste, fostes tu que ganhaste, então envia a morada. Pois já se vale essa mensagem. Muito bem. Tito Vicente, se estivés a ver, eu subiste aqui um bocadinho, já sabes. Estamos à espera da tua morada para te enviar isto. Exato. Ganhaste dois bilhetes, arranhaste a companhia, que não dá para eles duas vezes. Pois não. E toca a desbondar. Toca a desbondar. Curto para nós e leva um joguinho. E leva um joguinho. E a gente não, que é capaz de vencer a mal, mas tens aí uns pequeninos que podes jogar. Está feito, minha gente. Está tudo. Ricardo, obrigado. Obrigado, meu. Parabéns pelo teu canal e vocês ainda se lausam sabem como é que é. Da minha carta, olhem por essa saúde. E aí Tchau, que leu abraço. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí